Amigos, quero mostrar pra vocês essa nova encomenda que chegou aqui no canal. Já escutaram barulho do tamanho dessa caixa? O que será que é? Vocês vão ver agora neste canal. Já vou abrir essa caixinha enorme aqui pra vocês, pra nós vermos o que que é. É uma coisa muito interessante que a gente precisa ter nas motos aqui no Rio Grande do Sul. E é um produto da ProTorque, igual o capacete ProTorque que eu mostrei no outro vídeo pra vocês. Vamos abrir aqui e vamos tirar aqui pra ver. Olha o tamanho disso aqui. Gente, é um baú da ProTorque pra colocarmos aí na nossa moto. Gente, e esse aqui já é um baú pra dois capacetes. Olha aqui, é grande, muito forte. Agora temos o capacete da ProTorque e o baú da ProTorque aqui no canal. Vem aqui com duas chavezinhas. E vamos abrir da seguinte maneira, olha só. Aqui nós temos a chave, vem duas chaves já. E vamos virar aqui a chave. Aqui está chaveado. E aqui está aberto o nosso baú. Abriu. Você vai puxar ele, vamos puxar ele aqui. Abriu o nosso baú. Olha que enorme que é esse baú. E o que nós temos aqui nesse baú? Olha aí, o que vem nesse baú? Vem a bandeja. Essa bandeja aqui vai instalada na nossa moto. Pra depois nós colocarmos o nosso baú em cima. Chaveado. Porque daí, quando a gente quer sair sem o baú, também consegue sair sem o baú. Mas é interessante um baú pra aquela pessoa que não tem carro. Quer fazer as suas comprinhas, algumas coisas assim. Levar capa de chuva. Aqui no sul chove muito. Então a gente é obrigado a levar capa de chuva junto. E esse aqui é um baú muito forte da ProTorque. Vem aqui já as chavezinhas. Vem aqui parafusos. Pra gente fazer a instalação. Vou fazer a instalação aqui no nosso canal. Pra vocês verem como é essa instalação. E aqui o manual da ProTorque do baú. Que é o Smart Box. Aqui cabem dois capacetes. É um super mega ultra baú que cabem dois capacetes. Até eu vou botar aqui o nosso capacete da Stealth. Nós temos aqui o capacete da Stealth. Que é um capacete grande. E vamos colocar esse capacete aqui no baú. Sobra bastante espaço. Olha ali. Cabem dois capacetes no baú. Vai caber esse capacete da Stealth aqui. E vai caber o outro capacete desse lado. As nossas compras. Ou se você vai andar só com ele. Pode deixar ele aqui na lateral. Claro que nós vamos botar aqui no capacete. Vamos colocar a capa dele. Quando colocarmos no baú. Pra não arranhar o capacete. Mesmo assim não dá pra arriscar. Tá. Aí tem tudo isso aqui. No nosso baú. Da ProTorque. Que vem aqui no manual de instruções. Produto garantido da ProTorque. As ferramentas que vamos usar. Uma Philips. E uma chave combinada 10. É isso aqui que precisamos pra instalar o nosso baú. Já vou mostrar pra vocês aí. Onde eu comprei esse baú. Está aí. Vejam só. Eu comprei na Shopping. Nesse vendedor aqui. Que me mandou esse baú aqui. Veio rapidinho. Esse super baú. E baratinho. De todos os baús que eu comprei. Foi um dos mais baratos. E mais. O melhor custo benefício aí. Que eu achei. Barato. E bom. Então estamos aí com esse baú. Já pra instalar. Vamos instalar esse baú. E vamos ver como vai ficar na nossa moto. O baú. Então gente. Este aqui então. É o baú da ProTorque. Smartbox. Design. Usa. Design americano. Ele é desse jeitinho aqui. Bem bonito. Como vocês veem. E aqui na luz dele vem escrito ProTorque. Bem clarinho ali. Você quase não enxerga. Vamos abrir o baú. Pois aí tem as alças aqui laterais. E aí é tipo uma grade. Tipo uma grelha. Essa aqui vai ser a base do baú. Que nós vamos colocar na moto. Vem os parafusos e portas. Para se colocar na instalação. E aqui já o manualzinho. Do baú. Então não tem como se perder. Porque aqui no manual. Já vem certinho. Como nós colocarmos. Colocarmos. Aqui o nosso baú. Na nossa moto. Tá. Para vocês saberem. Vocês que ainda não tem baú. Na moto de vocês. Vou mostrar aqui na moto. Ela tem que ter. Ou vocês vão ter que comprar. Uma grade como essa. A minha grade está meio velhinha. Podem ver. Mas ainda. Dá para usar. Talvez depois. Passar uma tinta preta. Que dá uma pintada. Mas. Você tem que ter. Essa base aqui. Na moto. Essa é a traseira da moto. Tem que ter. Essa base aqui. Para prendermos. O baú. Certo? Então agora. Vamos continuar. E vamos instalar. Esse baú. Aqui. Da Protorque. Que vamos precisar. Aqui ó. Já diz bem certinho. Aqui em cima. Uma chave Philips. E uma chave fixa. Ou combinada. Chave 10. É só. O que nós precisamos. Tá? E o kit aí. Que vem. Com. Um par de chaves. Um kit de fixação. Uma base. E o baú. Num desses tamanhos. Aqui. Certo? De 45. 28. De 30. Ou de 52. O meu ainda. É o de. 45. Letros. Então. Tá aqui. Todo o manual de instrução. E vamos. A instalação. Agora. Vamos deixar. Todos os nossos. Parafusos. Separadinhos. Aqui. Para podermos. Usarmos. E colocarmos. Aí. O nosso. Baú. Protorque. Na nossa moto. Bom amigos. Primeiramente. Nós vamos tirar. Esse parafuso. Aqui. Tá? Que são os parafusos. Da proteção. Aqui embaixo. Olha. Proteção retirada. Essa aqui. É a grade. Olha só. Como ela é forte. Tá gente? E essa aqui. Que nós vamos prender. Agora. Na moto. Então. Vamos colocar. Ela. Assim. Tá? Tá aqui. Toda essa telinha. Aqui. E vamos prender. Ela na moto. E vamos montar. Da seguinte maneira. O parafuso. O maruela. E essa abinha. Aqui. Que vai lá dentro. Olha aí. Agora. Essa abinha. Vai ali dentro. Tá vendo? Ela vai ficar. Assim. A aruela. E aquela pecinha lá. E vamos fazer isso. Em cada um dos quatro. E aí. Gurinha e gurinha. Olha só. Todos aqui. Os parafusinhos. Estão vendo aqui. Todos já dentro. Dessa proteção. Depois a gente põe de volta. A proteção aqui. Antes de botar o baú. E aí. Ficaram. Assim. Embaixo. Aí nós vamos colocar. Esse aqui. Embaixo. Tá? Vamos colocar. Esse aqui. Maruela. E aí. Colocamos. A porca. Gente. Uma coisa que eu preciso falar. Que tá errado. O manual da ProTorque. É que diz que você vai precisar. Apenas de uma chave Philips. E uma chave 10. Mas na verdade. O parafuso que veio. Não é cabeça Philips. É cabeça de chave 10. E a porca é 10. Então você precisa. Ou duas chaves 10. Ou um alicate. E uma chave 10. Se você não tiver duas chaves 10. Então vou mostrar aqui pra vocês. Olha assim. Viram? Cabeça 10. Em cima. Tá? E porca 10. Ali embaixo. Então. Gente. É isso aí. Alicate em cima. Sabe? E aí fica a chave 10. Aqui apertando embaixo. Porque aqui você vai precisar de uma chave canhão 10. Ou biela 10. Que eu não tenho. Como não veio a Philips. Pra colocar em cima. É desse jeito. Isso aqui é pra não dar. O balanço do baú. Estão vendo? Essa borrachinha aqui. E outra na outra extremidade. Elas vão segurar pra não dar o balanço aí do baú. Tá gente? Então agora é só colocarmos o baú. O baú está colocado na moto. Está prontinho. Olha aí. Gente. É muito fácil de fazer. Você mesmo pode fazer aí. Colocar o baú na sua moto. Agora tem um baita do baú aqui. E posso colocar aí o meu capacete nele. E dar a minha banda. E aí. Gostaram do baú? Chegamos no final de mais um vídeo. Não se esqueçam. Toda sexta-feira às 11h11 tem vídeos novos nesse canal aqui. Pra você. Então até a próxima pessoal. Ah. Deixe o seu like. Então até a próxima pessoal. Tchau.